Leão versus tigre, um clássico duelo animal, provavelmente o mais popular dos duelos, também um dos mais, se não, o mais polêmico. Desta vez vamos analisar mais a questão prática do que a questão teórica, que já foi analisada, seja da questão da anatomia ou histórica. Então, vamos ver algumas cenas para comentar. O que temos aqui? A leoa incita uma briga e o leão parte para cima. Como são animais muito rápidos, vamos colocar em câmera lenta. Podemos observar. O tigre dá uma rápida olhada, a leoa está sentada e o leão aparentemente não está esboçando nenhuma reação. A leoa dá uma excitada, o leão vai para cima. O que podemos notar aqui é que o leão tem tomado a ação, porém o tigre consegue derrubá-lo, dá uma mordida nas ancas do leão. E a leoa, por incrível que pareça, participa atacando o leão macho junto. Curioso, né? Isso aí acontece em muitos parques da Ásia, ok? O leão continua partindo para cima depois disso. O tigre vai recuando, porém recuando, dando patadas. Aparentemente, percebe-se que o leão toma mais a ação. Mas o tigre, ele detém aí a força. Nesse caso aí, nem é tanta diferença, aparentemente. Mas, ainda assim, dá para notar que o tigre é um pouco mais forte nesse caso aí. Isso aí varia de indivíduo para indivíduo, mas geralmente, se tratando de tigre siberiano e de bengala, tende a ter mais força, o que não indica que o leão seja mais fraco. Acho que o termo mais fácil, mais comum, seria dizer que o leão é menos forte, porque o leão também é muito forte, então existe sim um equilíbrio nesse combate. Mesmo tendo um favorito, que é o tigre, ok? Mas isso aí pode variar. Vamos analisar mais vídeos para ter a convicção. Mais uma cena em um parque asiático. Os animais mais se estranham do que vão realmente para as vias de fato para finalizar com um matando o outro, certo? Isso é bem menos comum. Esses parques aí, talvez eles já estejam mais acostumados um com o outro. Então existe sim o estranhamento, ou esse leão branco, por exemplo. Existe o estranhamento, mas geralmente eles não vão até o fim. Sabem que se forem até o fim, provavelmente o vencedor vai sair ferido. Não é um combate fácil. Muita gente acha isso, né? Devido, geralmente, nas análises, o tigre estar à frente, ele tende de fato mais força, tende a ter mais força nas maiores subespécies, tende a ter garras maiores, tende a ter dentes maiores. Essa questão dos dentes pode ser variável, mas ele tem os dentes tendenciosamente mais compridos. Então tudo isso acaba pesando um pouco mais para ele. O leão tem a juba um pouco mais de disposição, ou mais de exposição, para incitar combate. Mas o tigre também luta por território, também vai até as vias de fato, vai até o fim. Nesse vídeo, eles trocam patadinhas. Vamos tentar ver em câmera lenta. Aparentemente, o tigre tem um pouco mais de agilidade para trocar as patadas. Uma outra observação, não é só nesse caso, tem outros casos também. O tigre, aparentemente, mesmo sendo um pouco mais pesado, ele aparentemente tem mais agilidade para distribuir as patadas. E uma outra questão que vai ser observada, não só em vídeos, como também em fotos, é a questão do tigre sentar. Praticamente, ele se senta, talvez pela vantagem de peso, um pouco mais de peso, mas também pela força, principalmente das patas traseiras. Acredito que ele tenha mais força para conseguir se equilibrar. Praticamente se sentando, tendo maior base, para conseguir distribuir as patadas. Isso é uma grande vantagem na hora de distribuir os golpes em relação ao leão. O tigre é um dos maiores saltadores, o terceiro maior saltador dentro dos felinos. Isso aí acaba tendo esse peso. Mais um caso, um que o leão parte para cima praticamente, mais um tigre mais recuando, porém recuando dando patadas. Em todo caso, eu acho que é tigre macho nesses vídeos. Na maioria, talvez seja, mas nem todos. Tem uns ali que dá para perceber que o tigre é bem menor. Então, nesse caso aí, ou é um tigre jovem, mais jovem, talvez uma subespécie menor, ou uma tigresa. E aí E aí E aí